Ainda na cidade, dois irmãos foram presos, suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas em Governador Valadares. Com eles, craque, balança, quantia em dinheiro e até uma máquina de cartão foram apreendidos pela PM. As prisões e apreensões foram registradas no bairro Nossa Senhora das Graças. O cabo Elionay Mesquita tem outros detalhes dessa ocorrência. Montamos uma operação, juntamente com as equipes Tático Move e ERP do setor, onde iniciamos o monitoramento do local, quando foi visualizado dois indivíduos efetuando a compra das substâncias entorpecentes ali no local denunciado. E de posse dessa flagrância, nós deslocamos até o local, conseguimos abordar dois autores que residem na residência, moradores da residência, e localizamos ali uma quantidade de pedras de craque, dinheiro, muito dinheiro trocado, balanças de precisão, celulares de procedência duvidosa. Dois indivíduos, os indivíduos são irmãos, os denunciados estavam ficando naquele local. Encontramos lá uma máquina de cartão, e o movimento dele lá era intenso realmente. Ele já tem passagem policial aí, já eram alvos do Jepacarapa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.